Gente, o hashtag Aurelio Assassino tá bombando, hein? Tá, tá bombando. Enquanto não tiver uma acusação formal contra você, não tem o que fazer. É só isso, meu. Postaram uma foto nossa aqui e publicaram já. Que história é? Aqui? Aqui, hein? Vai defender bandido em Cuba? Vai, olha só as bichas velhas. Vamos voltar. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, eu não consigo... Aurelio! Desce aqui! Deixa Aurelio Assassino! Você quer me ajudar? Então você traz meu filho, vivo! Tchau, tchau.